Olá! Boa noite! Boa noite! E aí, como estamos? Graças a Deus, tudo bem. Essa semana tô bem, mas essa semana tem químio. Vamos ver como é que vai ser essa nova fase de quimioterapias brancas, né? Porque é a primeira, eu nunca fiz. Então, a gente vai ver como é que o corpo vai reagir. Com certeza. Tá pegando um terreno biológico bem cuidado, vai ser menos agressivo. Isso aí eu não tenho dúvida, não. É, faço a minha parte, né? Eu tento fazer a minha parte, ver direitinho, cuidar, né? O que é que eu posso fazer e vamos ver, vamos com tudo. Vamos que já estamos aqui, não é hora de voltar pra trás, não, né? Agora é só enfrentar o que vier pela frente e que, graças a Deus, eu tenho me sentido bem. Não tô, eu tô me sentindo bem esses dias. Tô tranquila. Maravilha. Confiante. Vamos lá. Conta um pouquinho da sua história, a sua formação. Se quiser falar um pouquinho da descoberta aí do câncer, o espaço é seu. Vamos lá. Então, pra quem não me conhece, né? Tem muita gente daqui que não deve me conhecer. Meu nome é Aline Assina, sou nutricionista e formada há quase 16 anos, aqui, sou de Salvador, né? E trabalho hoje em consultório somente, com mais, o público maior é emagrecimento, né? E hoje eu trabalho com estratégia low carb, cetogênica, jejum. É a minha realidade, é o que eu trato as pessoas. Tenho, sou pós-graduada em nutrição funcional, né? Nução clínica e esportiva funcional. Então, me ajudou muito, né? O que a gente vai conversar um pouquinho, né? Foi um divisor de águas na minha profissão. A nutrição funcional me abriu muito a cabeça pra muita coisa, pra muitas dúvidas que eu já, que eu tinha dentro da escola tradicional e que não me eram respondidas e que a nutrição funcional me ajudou bastante. Então, eu tô aí já nesse, não iniciei na noção clínica, quando eu me formei, não tinha essa, graças a Deus, né? Essa visibilidade que a nutrição tá tendo hoje. Então, quando eu me formava, a opção era trabalhar em cozinha, né? Cozinha industrial. Então, trabalhei muito em cozinha, em refeitório, né? De hospitais. Até que a coisa começou a realmente mudar. Foi quando eu fiz também a primeira pós-graduação. E aí, depois também que eu entrei no consultório, nunca mais, né? Nunca mais quis voltar, não, porque é o que eu gosto. Não gostava da nutrição, mas de... Ah, esqueci o nome agora. Eu trabalho em refeitório, eu tenho um nome específico. Não gostava dessa área e eu gostava da... Sempre gostei da clínica. E depois que eu entrei aqui, também não voltei mais. E ano passado, vai fazer um ano, tá fazendo um ano agora, foi entre março e abril, que eu descobri um nódulo na mama. Em plena pandemia, em lockdown total, nacional, tudo fechado, né? E foi assim, no início foi meio tenso, porque eu não tinha sentido ainda nenhum... Os meus exames sempre normais e... Quando apalpei, não tinha muito a quem recorrer. A minha médica ginecologista foi me acompanhando virtualmente. Até que a mama começou a dar uma alterada de... Começou a ter umas características estranhas, né? Que até então era só o nódulo. Aí começou a ter uma certa retração, uma mudança de textura no local onde eu senti o nódulo. E aí ela começou a ficar preocupada. E foi... Mas foi também quando as coisas começaram a flexibilizar. Então eu consegui fazer os exames, comecei a fazer, né? A ultrassom, mamografia e que... As suspeitas, né? Sempre no grau máximo ali dos bi-hards, sempre cinco. E aí fiz a punção e constatou, né? Que era um câncer de mama. Tinha cerca de dois centímetros e meio. Era um câncer de uma característica agressiva. De um crescimento rápido. Esse HER2 positivo é um câncer de crescimento muito rápido. E até lá, em outubro, eu consegui fazer a cirurgia. Graças a Deus, nesse período mesmo aí, mesmo na pandemia, eu consegui ser tratada. Aqui em Salvador tem um hospital da mulher, que é referência. E que lá, assim, quando você recebe já essas suspeitas, que já eram confirmadas no meu caso, né? Mas desde o início que era suspeita, eles não... Eles priorizam. Eles não deixam pra depois, não. Então, se era grau mesmo, já entrei lá pra cirurgia. Já entrei lá fazendo pré-operatório. Foi só o tempo de fazer esses exames pré-operatórios e operar. E aí eu tirei na mão esquerda. Graças a Deus, foi a tempo de nada de metástase, nada de proliferação. Eu só precisei tirar só, realmente, o tumor. E a segurança, né? Os tecidos de segurança, o raio de segurança. E os linfonodos também, que se chamam de sentinelas. Os linfonodos vieram negativos? Negativos. Tudo, tudo negativo. Tudo negativo. E aí, assim, a gente coloca, né? Até que ponto a nutrição contribuiu? O que eu fiz, desde quando eu descobri o câncer, e que a gente tem, assim, a gente que trabalha nessa área, com vários profissionais que eu já tenho conversado, sim. Foi um sucesso de, desde quando descobriu, até o momento da cirurgia, ele estava exatamente do mesmo jeito. Não cresceu, não teve, não proliferou, né? Do jeito que, da primeira, da primeira ultrassom, até a ultrassom pré-operatória, que foi ali já em setembro, ele estava exatamente do mesmo jeito, sem alteração alguma, de tamanho, de formato, quietinho lá, só esperando a hora de ser removido, ser convidado para sair, né? Já tinha ficado tempo demais. Pronto. E fez testes genéticos ali? Não, não fiz. Ainda não, né? Aqui em Salvador, ainda está, assim, muito... Não é uma coisa muito... Não é nem todo local que a gente acha, mas, sim, né, como deu hormonal, as minhas filhas, né, com certeza eu irei fazer. Já tenho uma, que é adolescente, que já menstrua. Então, assim, assim, que até preciso melhorar, né, que as coisas aqui ainda estão muito, né, muito restritivo, mas eu vou procurar, vou procurar realmente me formar mais e vou fazer, né? Na minha família não tinha, assim, câncer de mama. Eu tenho uma tia, mas que ela já foi com mais de 70 anos, jovem, assim, na casa dos 40 eu fui a primeira. Minha mãe, na casa dos 40, ela teve um câncer de ovário. A minha avó também. Então, assim, mas de mama eu fui a primeira. Nessa jovem fui a primeira. E a gente hoje sabe, né, as pessoas falam, ah, mas na sua família a gente sabe que não tem, né, a hereditariedade hoje corresponde a 5%, 5 a 10%. É o estilo de vida mesmo e quando a gente já é lá sorteadinha pra ter mesmo, não tem muito, já nasceu com esse DNAzinho aí já propício, enfim. E aí é uma coisa que as pessoas questionam, né, por quê? Eu já pregando esse estilo de vida saudável, por que eu desenvolvi? E eu sempre falo, eu tenho um estilo de vida hoje de 10 anos pra cá. E aí a gente sabe que o câncer não nasceu. É provavelmente antes, ele já estava lá quietinho em algum momento. E não é só questão do estilo de vida da alimentação. Mais estresse, né, tudo como um todo. É o estilo de vida total, então não é só a alimentação. A gente procura, poderia ter aparecido antes, ele poderia ter aparecido de uma forma mais agressiva, de uma forma de que já não teria, né, muita coisa poderia ter acontecido. Então, assim, eu acho que desses 10 anos pra cá, eu acho que eu ganhei um bônus. Eu posso ter, né, ganhado esse bônus de que ajudei, pra que quando ele apareceu, ele apareceu de uma forma ainda quietinha, ficou lá. E eu fiz por onde, no momento que eu descobri. Então, assim, já entrando um pouquinho nessa área. Eu já vivo no estilo de vida meio low carb, né, já comida de verdade. Então, quando eu descobri o câncer, foi cetogênica. É, que hoje a gente sabe que uma das vias de alimentação do câncer é o açúcar. Sim. Então... Cabe um pequeno adendo aqui, Aline, só pro pessoal entender, né, que nós que... Assim, eu brigo com a balança, eu luto pra andar nos trilhos, mas sou um ser humano. Se eu cheirar carboidrato, eu já incho. Não tem jeito. Não é pra mim. Então, assim, eu sei o caminho das pedras, mas de vez em quando a gente dá as escorregadinhas, né, e o pessoal fala, ah, ele prega isso, e tem que ser chinita. E eu vejo um pouco, pessoal, da nossa linha de pensamento, falar um pouquinho assim também, ah, a prevenção é só a vida saudável. Só que não. Vocês, mulheres, têm que fazer o Papa Nicolau, o transvaginal, a mamografia. A gente sabe que dói a mamografia, gente, mas é pra pegar esses cânceres aí, que mesmo você com a vida saudável, né, quem põe silicone dificulta um pouquinho. Então, tudo isso tem que pôr na balança. E eu bato o pé na colonoscopia. A gente fala, ah, prevenção de câncer coloretal, é só comer bem, vida saudável, fibras, etc, etc. O que a gente sabe que tem na literatura. Mas não, gente. 45 anos, bora lá fazer a primeira colonoscopia preventiva de câncer. Eu ainda sou um pouquinho mais radical. Eu digo que, a partir dos 35, dos 30 até, se nunca teve nenhum sintoma gástrico, vamos fazer uma primeira endoscopia, porque o câncer gástrico é muito agressivo. Então, tem que pôr tudo isso na balança. Prevenção é, sim, mudanças de hábito, estilo de vida, porém, passa também a ter bons profissionais ao seu lado. Mulheres, um ginecologista pra chamar de sua, da sua confiança. Homens e mulheres, um próprio ginecologista, a partir dos 45, pra chamar de seu. E aí vai, nem vida que segue. Com certeza. E foi importante eu ter essa relação com a minha ginecologista. Ela é minha ginecologista desde a adolescência. Ela é obstetra, ela fez o parto dos meus três filhos. Então, assim, ela é a ginecologista da minha mãe, da minha irmã, das minhas tias. Então, assim, já tem uma relação com a família. E foi importante, porque no primeiro momento, na primeira suspeita, foi no autoexame, né, que eu detectei. Eu não pensei duas vezes. Mandei uma mensagem diária pra ela, ela não tava na cidade, mas ela me orientou, fez aquelas perguntas de praxe, né, que a gente pergunta se saía a secreção, se tinha mandado alguma coisa, assim, enfim. Foi me orientando, mas assim, quando ela me mandou fotos, e ela orientou, qualquer mudança, entre em contato. Foi justamente quando eu percebi essa retração, que eu entrei em contato, foi que ela começou a se preocupar. Ela fez, olha, isso não é normal, né, isso infelizmente já é um indício. Dessa ótima relação médico-paciente, a sua busca por autoconhecimento, você sabia que tinha alguma coisa errada. Então, gente, a gente tem que parar a terceirizar, tem que estar nas nossas mãos tudo isso. Sentar na frente do médico, eu já gosto daquele paciente que chega cheio de perguntinha, eu já prefiro, porque eu sei, não, esse aí eu vou conseguir impactar, positivamente, né? Porque aquele outro que só escuta, que eu ponho por escrito, não vai fazer metade do que eu estou escrevendo ali. Mas, parabéns, vamos acompanhar a sua luta, não tenho dúvida que você vai, vai vencer isso, e, vida que segue. E com essa alegria, que a gente percebe, esse sorriso lindo aí, eu costumo falar, meus pacientes de câncer, quando eu dou notícia do câncer, tem dois perfis. Aquele paciente que se entrega, esse realmente tudo dá errado, gente. Esse é ladeira abaixo. E aquele que toma a porrada e fala, doutor, e agora? Qual o próximo passo? Vamos lutar junto. E esse aí, gente, só o céu é o limite. Esse aí melhora na rapidez, e agora é a químio, beleza, vamos enfrentar a químio. No seu caso, você está praticamente curado, a químio é para matar possíveis filhotinhos que tenha passado batido? Vai fazer rádio também? Ainda não sei. Só depois que finalizar a químio que o radioterapeuta faz avaliação para ver se ainda precisa. Vou fazer um monte de exames de novo, e aí vai depender do que ele veja se é necessidade. Mas ainda não sei. Tem certeza que se precisar, você vai, então vamos embora, vamos enfrentar. Pois é, exato. É o que você falou mesmo, quando eu descobri, eu disse, eu tive meu luto, eu tive um momento, a gente pensa, realmente fica, bate, não tem como. Mas eu tinha duas opções, ou ficar me lamentando, e ficar mal-humorada, enfim, aqueles porquê comigo, a vida, a célula, não sei, ou encarar. Então, depois que eu realmente absorvi, eu fui atrás. O que é que eu preciso fazer agora? O médico disse, isso é cirurgia, então vamos atrás da cirurgia. Fez cirurgia, o que é que vai fazer? E assim, eu precisava, eu tenho três filhos, e o câncer tem esse estigma do nome ainda, você imagina contar eles, eu tô com câncer, pronto, minha mãe vai morrer, e aí, agora. Então eu precisava estar bem pra contar meus filhos, pra contar aos meus pais, que até então não sabia, inicialmente, eu, meu esposo, meus irmãos, e pronto. As pessoas que eu tinha ali. E até me restabelecer pra poder falar, porque até falar, a gente não quer falar, é um assunto que realmente tem um peso grande, a gente não quer falar, mas depois que a gente realmente vê que foi, tá aqui, o que é que a gente vai fazer, e aí pronto, aí foi só alegria mesmo, e gratidão demais, porque tudo aconteceu muito rápido. No ano que a gente passou, foi tudo muito rápido, então eu não tenho que reclamar, foi tudo rápido, foi, né, só tenho que ser grato, mesmo, porque diante de toda a situação que a gente estava vivendo, o país inteiro, eu ainda consegui, e a gente vê, né, a quantidade de pessoas que pararam de fazer tratamento, as cirurgias que foram suspensas, eu poderia ter negligenciado, eu poderia ter deixado pra depois. Com certeza, Aline, é bom falar isso, porque vai ter uma segunda pandemia aí, tá, o pessoal que não está se cuidando, não está indo pro hospital, eu não estou falando nem de diabetes, pressão alta, obesidade, que isso aí, eu não preciso nem falar, estou falando realmente daqueles pacientes que deixaram de fazer exames preventivos, e o câncer está aí, então vai ter uma, uma terceira onda aí, só que de câncer mesmo, e é triste isso, né, mas, com certeza, está aqui pra informar, né, esse pessoal, e aproveitar, né, o tema, minha tia também descobriu um câncer, que é mais raro, que é na via biliar, ela já operou, fez uma gastro-odeno-pancreatectomia, que é a maior cirurgia da medicina, está lá se recuperando super bem, vai pra quimioterapia agora, e quando eu, meu tio me chamou pra falar com ela, a gente fez uma videochamada, e eu falei exatamente isso pra ela, tia, tem esses dois perfis de paciente, eu quero saber qual perfil que você quer ser a partir de agora, que estou do seu lado, os seus médicos estão do seu lado, aí ela, ai meu filho, eu vou lutar, então pronto, e está lá, está firme, sem pâncreas, duodeno, via biliar, cheio de ligação no intestino, de anastomose lá dentro, e feliz da vida, ela tirou uma foto recentemente no aniversário de um dos netinhos dela, está linda, está radiante, e é isso, é um dia depois do outro, agradecer a Deus, e vida que segue. Com certeza, com certeza, eu não tenho outra, a palavra desse tempo todo é gratidão mesmo, e que nesse período todo, está indo, me expondo, ainda estou conseguindo vencer o Covid, e estou tomando todos os meus cuidados, mas não deixo, amanhã eu faço exame, sexta-feira tem químio, e vamos lá, tomo todos os meus cuidados, mas não abandono o tratamento não, eu fico até agoniada quando o pessoal fica assim, não, 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 vamos, dá um jeito, quero, consegue uma vaga, mas coloque aí, porque precisa, precisa cuidar, não tem para onde correr. Vamos, temos temas um pouco divergentes, mas para a gente continuar no tema, depois a gente pode voltar no anterior, e o que você pesquisou, com certeza você foi atrás também, de muita coisa, estudante que gosta de estudar, igual eu também, que eu vou estudar a minha vida inteira, o que você viu? Não tem como, não tem como parar. Ele é apaixonante, não tem jeito. O que você viu sobre a dieta cetogênica e câncer? Pois é, eu já conhecia, quando eu já trabalhava com low carb, cetogênica, quem já conhece aí, pessoal, os profissionais que falam muito, eu já tinha ouvido falar da dieta cetogênica do câncer, e o jejum também. E eram coisas que já eram minha realidade, o jejum e o low carb já é minha realidade desde sempre, desde quando eu comecei a aplicar em mim, enfim, a viver nesse estilo de vida. E aí a cetogênica, para o câncer, tem algumas particularidades, que aí sim, quando eu fui mais a fundo, eu conheci a cetogênica de um modo geral, cetogênica para emagrecimento, para controle de diabetes, compulsão, enfim. Mas para o câncer, tem algumas particularidades, além do pouco açúcar, que a gente tem que ter disponível para não alimentar, porque o câncer, ele só sabe usar a glicose como energia, como alimento. Então, a partir do momento que você limita o consumo, ele não sabe usar corpos cetônicos, ele não sabe fazer, ele não sabe trabalhar com essa via alternativa que o corpo produz, ela não sabe. Então, por isso a cetogênica. Mas existem outras vias de crescimento, que é mais específico com a proteína. Então, tem ali a via do hemitol, da metionina, a glutamina. Então, a gente tem que... Eu tive que trabalhar, fazer esses ajustes. Então, eu fui buscar. Então, além de ser dieta cetogênica, eu tinha que controlar o consumo de proteína, principalmente da carne vermelha. Então, era uma cetogênica onde eu tinha que realmente priorizar a gordura. No início, eu senti fome e senti. Porque assim, até eu ajustar, eu limitava, eu consumia proteína, eu consumia carnes, ovos, enfim. Mas é uma quantidade menor, que é um pouco oposto do que a gente coloca aqui. Que a gente tem que valorizar a proteína. Mas nesse momento, eu tinha que ter um cuidado maior nas gorduras. Então, muito coco, o óleo de coco, o azeite de oliva. O ovo, eu tinha a estratégia de rejeitar a clara e priorizar a gema. Então, eu tinha algumas estratégias que eu tinha que ter pra não ficar também, não baixar demais o consumo de proteína, senão eu ia ficar com fome. Mas ter essa, fazer essa dancinha das proteínas. Então, carne vermelha mesmo eram duas vezes na semana. Então, eu ia priorizando o frango. Aqui, eu tenho facilidade de achar frango caipira. Então, é frango caipira, peixe, então, ovos, fazendo essa, desprezando um pouco. A gente faz o contrato. As pessoas desprezam a gema, né? Eu desprezava, entre aspas, porque sempre alguém consumia aqui em casa. Mas eu priorizava a gema justamente, porque a clara também é muito rica em glutamina. Então, eu tinha, era outra via. Eu usava a suplementação de glutamina. Fazia os meus ciclos, né? Do cuidado intestinal. E a glutamina é uma coisa que eu gostava de usar. Do que você... Do que você estudou, Aline, essa questão da glutamina, ela é bem polêmica mesmo, né? Glutamina e câncer, né? Eles não batem o martelo. Tem estudos que falam a favor, tem estudos que falam contra, mas você preferiu diminuir o... Eu preferi. Eu preferi. Então, assim, já que eu via alimentar, eu não ia ter como revitar, senão eu ia ficar com fome. Pelo menos a suplementação, eu parei de usar. Então, até então, eu não usei mais. Então, o que eu vi é que tem muita controvérsia, mas pelo menos a suplementação, eu já não fazia mais. Eu evitei. E aí, paralelo à alimentação, então tinha essa questão da proteína. Então, por ser nutricionista, foi mais fácil eu fazer esses ajustes. Tinha um aplicativozinho que eu ia controlando, botava mesmo esses nutrientes para eu ficar observando. Então, assim, da alimentação, era basicamente isso. Então, é muito vegetal, os vegetais, as acetogênicas, basicamente as folhas e os vegetais que nascem acima do solo. Então, abobrinha, muito quiabo, berinjela, e aqueles que nascem, que a cenoura é uma raiz, mas ela fica perene, ela não fica profunda, como as raízes, como a empim, a mandioca, como a batata doce, isso eu não consumia. Então, era cenoura, e aí, todas as folhas, era basicamente isso que eu comia. É muito, pepino, enfim. E a proteína. E como eu já vinha do jejum, foi mais tranquilo, porque eu nunca pude tomar café da manhã, então eu ajustava almoço e jantar. Aí, conseguia bater a quantidade direitinho ali. E aí, saindo um pouco da alimentação, e aí, eu contei com o apoio do Dr. Adolfo, né, Dr. Duarte, que é meu amigo, que eu trabalho com ele. Quando eu falei com ele, ele já foi me dizendo, o acetogênico, eu já estou no caminho, agora eu quero saber de você, o que é que você pode, o que é que você tem pra mim, né, que eu quero deixar o máximo, que o bichinho lá fique quietinho, que ele não vá pra lugar nenhum. Então, ele me prescreveu uma fórmula, que tinha complexo B, que tinha, eu anotei até que os nomes, que são nomes estranhos, ganoderma, ginostema, o cordíceps, o resveratrol, o coezima Q10, fitoterápicos que atuam muito nessa questão, né, de evitar a proliferação do câncer, e a metformina, né, que a gente queria manter a insulina ali, sempre que a tinha o máximo possível. Então, IGF-1, enfim, toda aquela cascata de, de que poderia ser, né, proliferativa, a gente, de fator de crescimento, todos quietinhos. Então, foi o extra, que aí justamente, a parceria que eu tenho com ele, ele me prescreveu, e ia acompanhando. Eu utilizei essa fórmula até o dia, até dias antes da cirurgia, né, eu suspendi por conta da cirurgia, mas aí também depois, eu tomei só pra finalizar, e não, não precisei tomar mais. Então, dentro da nutrição, junto com, com a medicina, foi o que eu fiz, pra, que ele ficasse lá quietinho, do jeito que ele ficou, até o momento da cirurgia, né, então, acredito que deu certo, o nosso objetivo, que a gente tinha, deu certo. O médico que fez a cirurgia, ele falou mesmo, que quando joga o contraste, né, que, pra marcação, só ficou mesmo no local, só localizou, só circulou, tomou mesmo, não foi pra lugar nenhum. E aí, ele já, 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 tranquilizou a família, e disse, o que eu te precisei tirar, é porque precisa de controle, né, só menos segurança, porque se alguma coisinha tiver escapado, os linfonodos, os sentinelas, eles já logo disparam, um alerta, e aí a gente já sabe, mas eles que não acreditavam, que teria nada por conta, né, da cirurgia, então assim, quando realmente, quando a biópsia saiu, foi, confirmou o que ele já tinha falado, que tava tudo quietinho. Então foi isso, né, eu usei o meu conhecimento, pra, a minha forma, eu fui meu estudo de casa, eu mesma, fui meu estudo de casa, eu mesma me tratei, junto com o doutor. E você buscou alguma coisa na medicina integrativa, por exemplo, ozônio, pesquisou alguma coisa a respeito? Não, não, no momento, eu vim saber isso depois, né, até conversando com o doutor Renato Rick, ele comentou algumas coisas, mas eu não cheguei. Como eu falei, foi num período de pandemia, então até pra buscar, até você achar profissionais, era complicado, então eu procurei fazer o que tava ao meu alcance mesmo, o que dependia de mim, especificamente, né? Mas ainda não é tarde, isso ainda tem vantagem, que você ainda vai fazer a químio, te ajuda muito, creio que pode buscar em Salvador, que é mais uma arminha aí, pro seu arsenal. É, aqui, vou pesquisar, porque aqui realmente, assim, de conhecer alguém que trabalha, eu não conheço. Posso saber, eu vou ver com o doutor Adolfo, pra ver se ele conhece alguém, que é bem capaz dele conhecer. Lá na clínica dele, ele não faz. Mas pode conhecer, eu vou trocar uma ideia com ele sim. Maravilha. Então acho que fechamos bem o assunto, né? Pro pessoal pegar as rédeas da saúde em suas mãos, tá com uma doença, estude a respeito dela, veja o que há de novo, não vá só no que fala a indústria farmacêutica, a medicina tradicional, dá um pouquinho aí de ouvidos para as medicinas orientais, que tá aí, tem medicina de 3 mil, 5 mil anos aí, que tem muito o que nos ensinar, né? E, dentro dessa linha que a gente tá conversando, né? Uma coisa que eu sou bem curioso, eu gosto de aproveitar, quando alguém diz que mexe com nutrição funcional, né? Quais seriam as bases da nutrição funcional? É, como a nutrição funcional, como eu falei, foi um divisor de água na minha profissão, né? Eu formei, tradicional, com aquela, acho que todo mundo que passa na faculdade, é uma faculdade, aqui eu fiz a federal aqui da Bahia, que é tida ainda, bem ainda, bem tradicional mesmo, hoje já existem várias faculdades particulares, né? Então, na época que eu fiz vestibular, só tinha a federal e a UNEB, que é a estadual. Eu priorizei a federal por questão de currículos, de visibilidade e tal, porque na época só tinha essas duas mesmo. Então, até hoje ela ainda é bastante tradicional. As faculdades particulares, elas já flexibilizam mais, elas já aceitam mais o novo, né? A faculdade federal ainda não. Então, assim, formei e tinha muitas questões, que eu ainda não conseguia, quando eu atendia um paciente, eu ficava, meu Deus, sabe? aquelas perguntas que sempre mais chegavam à minha cabeça. E assistindo na televisão uma palestra da Valéria Pascoal, que é a fundadora da VP, né? Que é a da instituição que tem a missão funcional, eu fiquei assim, sabe? Em êxtase mesmo. Porque ela falava coisas que eu ficava, meu Deus do céu, é isso. É isso. E na época, eu tava pra fazer uma pós-graduação, só que muitas colegas já tinham feito e me diziam, ó, é a mesma do mesmo, tá? Eu só fiz por causa do título, porque o trabalho tava exigindo o título de pós-graduação, eu falei, gente, eu vou pagar pra ver uma coisa que eu fiz de graça, né? Entre aspas, porque foi a faculdade federal, eu falei, não vou fazer isso. Então, assim, eu não vou fazer algo que não me dê prazer de estudar, fazer por fazer. Quando eu vi isso, eu fiz, é isso que eu quero. E ela tava abrindo turma aqui em Salvador, e eu fui. Então, a nutrição funcional, qual é o diferencial que eu vejo? É a inter-relação mesmo que eles fazem. Eles tiram o foco da doença e eles botam o foco no paciente. Então, foi assim, é uma das coisas mesmo, uma das que me chamou muita atenção. Então, antes eu ficava, eu recebia uma doença diferente, eu ficava focando na doença. Então, depois que eu comecei a fazer a pós-graduação, logo ainda, cursando, quando um paciente vinha com uma doença diferente, eu tentava entender um pouco, eu perguntava a ele o que é que ele sentia, e em cima disso, eu já imaginava o que é que a doença acometia a ele. Então, eu tirei, eu tirava o foco da doença e focava nele. E foi assim, que foi a nutrição funcional, na prática deles, que eles me alertaram. Estudar bioquímica, que é uma coisa assim, que na faculdade, eu assisti, eu vim em um semestre, junto com todo mundo, com vários cursos, e desde a primeira, do primeiro ano, primeiro semestre da pós-graduação, até o final, foram dois anos dessa pós, só se falava em bioquímica. O primeiro semestre, a gente saia todo mundo de cabeça, tanto que muitos não terminavam o curso, porque, sabe, e hoje a gente vê, a fisiologia é bioquímica, e as coisas começaram a responder. Então, eu acho assim, essa inter-relação que eles faziam, a gente usa uma teia de inter-relação, que a gente pega o indivíduo e faz toda essa, o que ele come, como ele dorme, em que ambiente ele vive, então tudo isso, então a parte, pregressa também, o que foi que aconteceu na infância, enfim, desde a gestação, então, o indivíduo é o que lhe traz as respostas, não só aquela doença, a doença você vai tratar, mas se você não entender em que ambiente esse indivíduo está, o tratamento não vai ser, não vai funcionar, então foi assim, e as consultas que antes eu fazia em uma meia hora, não dava mais, porque você já começa a olhar o paciente de outra forma, e você quer saber mais dele, eu tinha perguntas a fazer, e aquela coisa ia para uma hora, então foi a hora que eu tive que sair do convênio, que não dava mais condições, foi a hora que eu comecei a atender mais particular, porque me davam liberdade de ficar uma hora, uma hora e meia, como eu fico hoje com os pacientes, o convênio não, você estava lá na clínica, passasse 40 minutos, já batia em sua porta, porque o próximo paciente, então assim, já fugia daquilo que eu acreditava que eu podia ajudar a pessoa, então foi quando eu assumi mesmo, no início a gente fica um pouquinho capengando, mas depois a gente acredita no trabalho e foi, então hoje a nutrição funcional para mim foi isso, então assim, hoje é a base ainda, mesmo trabalhando com low carb, cetogênica, jejum, enfim, mas esse olhar do paciente foi a nutrição funcional que me trouxe, então assim, ainda se trabalha da mesma forma, no atendimento, né? É uma maravilha, é a mesma, é o mesmo vislumbre que quando eu entrei, minha esposa, nós entramos na medicina integrativa e abre um mundo, você quer estudar tudo que aparece, porque, mas é engraçado, porque você volta lá atrás, você vai voltar na bioquímica, você vai voltar na fisiologia, coisas que realmente a gente teve de graça na faculdade, hoje eu pago para ter um curso completo, né? Arthur Lemos, tem tanta gente aí que é tão bom com essa parte de bioquímica que fala, gente, eu tive isso na faculdade e deixei passar batido, agora a gente corre atrás do prejuízo, né? É, mas na minha experiência com bioquímica foi no primeiro semestre, Euripe, diz que é que o aluno de 18, 19 anos, você dá um semestre com um auditório, com todas as disciplinas, com pessoas de nutrição, de fisioterapia, de medicina, então o professor dava algo geral, né? Não dava específico, então eu acho que hoje era uma coisa assim, era para ser revisto isso nas faculdades, né? A bioquímica que tivesse essa introdução, mas que lá na frente fosse abordado especificamente para aquela área, para a nutrição. Eu acho que os novos nutricionistas, no meu caso, sairiam muito mais com outra visão. Então, eu fui realmente aprender bioquímica na pós-graduação, não teve outra. Foi quando eu realmente vi que eu entendia aonde se encaixava o ciclo de Krebs na nossa realidade, né? Passava que eu não via todos aqueles nutrientes que hoje é importante para o ciclo de Krebs, né? Todo aquele complexo B, todos aqueles nutrientes, todos aqueles minerais. Não dava, por quê? Não foi exposto. Hoje não. E acho que hoje esse trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, o estudante, ele vai correr atrás, mesmo que a faculdade não mostre, ele já vai correr atrás porque ele está vendo a importância. Então, eu acho que não tem por onde correr. Hoje que profissional de saúde, nessa hora nossa, a medicina, a nutrição, que não entende de bioquímica, nem que seja básica, e a fisiologia básica também, deixa passar bastante coisa. Muita coisa passa. É, vai ficar sendo médico de plano de saúde o resto da vida, né? Bom, infelizmente, paciente de 5 em 5 minutos. Que é exatamente. Aline, excelente o papo. Fica lá. Vamos para o nosso próximo tema, que você também entende bastante, gostei demais daquela história que você falou do JC Solto, que você entrou em contato, ele respondeu. Eu fiz o curso dele, o Diabetes é a Solução. Então, assim, sou fã de carteirinha dele também. Alguém colocou ele no nosso grupo, lá, né? Do Rebelião Saudável. Então, assim, foi uma realização para muitos de nós ali, né? Tem uma pessoa desse que late, que você já conhece há tanto tempo. Com certeza. E, do seu ponto de vista, quais seriam os benefícios que você enxerga na low carb para a saúde intestinal? Bom, hoje a gente sabe no consultório, eu tenho até uns pacientes meus aí, sabe, né? Que eu, quando vou começar a trabalhar, eu digo, depois que a gente faz toda a consulta, eu sempre coloco, assim, mesmo, antes de começar alguma alteração na alimentação, que vai ser, vai acontecer, eu digo, tudo começa no intestino. Já é uma frase que eu uso muito. Tudo começa no intestino. Para qualquer coisa que eu vá trabalhar hoje no consultório, o intestino, ele é, a gente tem que, tem que ter esse olhar prioritário, né? E a forma que eu vou trabalhar nele é diversa. Posso ir somente pela alimentação, mas é muito difícil não ter um probiótico, um prebiótico, uma glutamina. Então, assim, é muito difícil não ter alguma dessa, alguma, abrir mão de alguma suplementação dessa, Somente, pelo menos inicial. Quem sabe, essa questão da microbiota do paciente, da pessoa eutrófica, de uma pessoa obesa, que tem, a microbiota, ela é diferente, já tem muitos estudos mostrando isso, foi a primeira vez que eu vi isso, foi na pós-graduação, que eu achei fantástico, eu nunca ia imaginar que um paciente magro, um paciente obeso, tem microbiota totalmente diferente, né? Os firmicutes, os bacteriodetes, enfim. E eu achei assim, foi quando eu comecei realmente a, a gente começou a ter essa, essa visão que a importância do intestino, né? E assim, não só da microbiota, mas o funcionamento dele, as pessoas têm vergonha de falar, assim, eu com o doutor Adopo já fizemos diversas lives falando sobre cocô, as pessoas ficam com nojo, né? Acham que, ai meu Deus, que nada, tem que olhar, tem que, já diz muita coisa, né? A forma das férias, nossas férias nos dizem muito do como é que está o funcionamento nosso, não só intestinal, como gástrico também. Então, assim, a low carb, nesse ambiente, o benefício, o low carb, né? A questão do açúcar, inflamação, né? Você bem sabe o que é, o intestino inflamado, e a gente sabe que o açúcar tem esse, esse potencial altamente inflamatório. Então, assim, quando eu falo açúcar, é o açúcar de mesa, é o açúcar industrializado que vem nos produtos industrializados de modo geral, né? Que é esse que a gente mais combate. Quando eu falo de açúcar, não tô nem me referindo em carboidrato, não tô nem me referindo no carboidrato saudável, que a gente acha numa fruta, que a gente acha numa verdura, numa tubérculo, não. É o que, infelizmente, a gente vai achar nas farinhas refinadas, nos produtos industrializados, e que não só pelo açúcar, né? Até pelo seu componente realmente, de todos aqueles aditivos, agridem ainda mais o intestino. Então, assim, a low carb, uma low carb bem feita, ela prioriza a comida de verdade. Então, só aí, o intestino já fica feliz. Só aí, só aí, seu intestino já tá feliz. Então, se você não fizer a low carb clássica, mas só se você limpar a sua alimentação, então muitos pacientes eu faço isso. Não reduzo muito o carboidrato da alimentação dele, não. Até por questão de adaptação. Mas só em limpar, né, já é uma coisa assim que no mês seguinte o paciente já tá, ah, minha barriga já murchou, gases que eu tinha direto já parei de ter, o intestino regularizou, então assim, só nisso. Muitas vezes, inicialmente, é só isso que eu faço e já tem resposta. Então, o low carb, acho que não seria, o low carb só pela questão da redução do açúcar, mas acho que a comida é de verdade. Eu acho que o intestino aí agradece se a gente começar a comer mais comida e menos produto. A gente olha aí, já é um grande avanço. Matou a pau nesse finalzinho. Não tinha como terminar melhor. Que é isso mesmo, gente. É comida de verdade, é comida que nossos ancestrais comiam, é comida que nossa bisavó reconhece como comida. Então, é o básico, é voltar à origem. O ser humano saiu muito daquela origem e nossa genética não acompanhou isso. Não tem conversa, não tem querer falar, mas ser humano evoluído, mas não tanto. Ainda tem homenzinho das cavernas aí atrás dessas roupas aí que não tem, que não tá gostando nada do que você tá fazendo pra ele, né? Com certeza, com certeza. Eu digo, mas comida, comida estraga, eu fiz, graças a Deus. Comida tem que estragar mesmo, né? Se não estraga, não é comida. É um produto criado em laboratório que foi projetado justamente pra ficar ali um ano, dois anos na prateleira, com aquela data de validade lá extensa que não tem condições, né? O mesmo tempo que ele fica na prateleira é bem capaz dele ficar dentro de você até você conseguir ser eliminado completamente. Todos os repítulos dele. Eu vi alguns nutricionistas já fazerem aniversário do Big Mac que comprou. Do Big Mac. Que tá mostrando que realmente nem as bactérias querem comer aquilo ali, gente. Por que que vocês põem isso pra dentro? Exatamente. Exatamente. Aí o Paulo falou, no bom sarapatel, eu disse, pois é, as vísceras que as pessoas esqueceram de comer e começaram a criar resistência. Tem muita gente que ainda não... Os homens, não precisa ser das cavernas, não, as tribos antigas, eles comiam as vísceras e o músculo era dado pros cachorros. Exato. Porque eles sabem onde tem o nutriente de verdade. Então... E o que ia garantir nessa ansiedade também que iam fazer com que eles ficassem bem até a próxima refeição, já que não era uma coisa assim, farta. Que não se comia às vezes nem todo dia. E o jejum era algo normal, fisiológico. Normal, exatamente. Hoje em dia você fica a circular uma refeição, alguém já... Sua avó, sua mãe vai virar e falar pra você, menino, você tem que comer que senão você vai adoecer. E aí vai. É exato. É bem por aí mesmo. As pessoas se assustam que eu vou fazer quimioterapia em jejum. Mas como? Eu falei, mas não é algo que eu estou fazendo. Mas eu de manhã eu não como. E é engraçado, a única sessão de quimio que eu fiz à tarde por questões de horário, de mudança lá deles, foi a quimio que eu passei mais mal porque eu fui alimentada. E tem, né? Não sei se você já ouviu falar em doutor Walter Longo, que ele é um especialista em jejum e ele tem, assim, um material vasto em jejum, com tratamento de câncer e quimioterapia. Então, assim, eu vou nessa linha também. Não faço jejum tão prolongados, mas, assim, eu me sinto melhor fazendo a sessão em jejum. E depois, quando eu retorno, já é quase perto do almoço, eu aguardo e já vou almoçar normalmente, almoçar e jantar, enfim, já faço minhas refeições. Maravilha! Então, estamos quase no finzinho, muito boa, muita informação boa. Eu sabia que ia ser excelente, né? O doutor Adolfo já tinha me falado sobre isso. É um privilégio. É um grande amigo que eu tenho também. Ali é, parceiro mesmo. Eu costumo pedir para os meus convidados, Aline, livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área, livros aí que você acha que podem impactar as pessoas. Olha, da minha área, ultimamente eu tenho lido muito, né? Livros da minha área. Então, um que mudou, assim, que foi um dos primeiros livros que eu li por orientação, né? De doutor Souto. Foi aquele Por Quem Engordamos, né? Um que tem um sanduíche. Eu tenho ele aqui, mas eu estava guardado em algum lugar. Então, aquele ali, uma leitura simples. Não, na verdade, é meu esposo que está lendo, está com ele. É uma leitura simples, eu indico aos meus pacientes, porque ali tem informação de forma tão simples que não precisa ser da área para entender, né? A questão do açúcar. Então, é um livro que eu gosto muito, que eu indico aos pacientes. E tem um aqui, que está aqui, na minha mesa, que eu estava sempre consulto ele, que também me levou para a área do jejum, que é jejum, uma nova terapia. Esse livro também, ele é fantástico. Mostra jejum, assim, desde a época mesmo, lá de 1900 e bolinha, que já era utilizado por médicos, muitos médicos, né? E que mostra a ciência por trás do jejum. Então, foram dois livros, assim, que eu não só releio, às vezes volto lá nas partes que eu grifo, né? Às vezes até para escrever uma postagem, para falar um pouco melhor. E que eu indico para os meus pacientes também, que querem saber mais um pouquinho. São dois livros simples. Tem o livro também, aquele da gordura. É um azul. Gordura sem medo. Ele estava por aqui. Gordura sem medo. Aquele livro, ele é fantástico também. Exatamente. Ele é fantástico. São livros, assim, que sempre estão por aqui. Sempre eu estou relendo, sempre estou passando o olho novamente em alguma coisa para escrever, enfim, para estar sempre com o discurso, né? Sempre tem alguém para querer pegar a gente de calça curta e estar ali com o discurso já pronto para falar, né? Realmente o que não é invenção. Não é nada da nossa cabeça, né? O que a gente inventou, não. Está lá. Tem registros, né? Maravilhoso. Assim, eu costumo pedir também projetos para futuro, como que o pessoal te encontra, ainda está na ativa, apesar da batalha. Eu sei que um dos projetos futuros é curar esse câncer e nunca virar essa página, né? Tem mais alguns? Até junho, até junho, a quimioterapia vai durar até início de junho. Agora eu vou para as quimioterapias semanais e o tratamento continua até realmente que os exames lá, mostre lá que acabou, chega, só o controle anual, né? Continuo trabalhando. Eu atendo não só lá com o doutor Adolfo, na clínica Salos, também eu tenho uma outra sala que eu subloco para atender, tá? E nesses últimos dias é mais online mesmo, por conta que em Salvador a gente está com lockdown, né? A gente está com esse limpo só mesmo e as clínicas funcionam, mas os pacientes têm procurado mais online e eu estou no online. Então, assim, estou trabalhando sim, não pode trabalhar não. E o futuro, até que isso tudo acabar, ter um projeto, né? De ter o meu cantinho. Eu quero muito ter, assim, estava já começando a se iniciar, mas com essa pandemia a gente teve que recuar um pouquinho. De eu ter o meu cantinho com a minha cara que eu possa receber uns pacientes do jeito que eu quero. Muitos estão aí, já vi vários nomezinhos passarem, então são pacientes queridos que estão, viraram amigos. A Paulinha mesmo já é uma querida, é uma amiga. Então, assim, é uma coisa que eu quero e parar de estudar, fazer todos os cursos possíveis e mais na vez que tiver o meu alcance, presencial, online, e a gente está aí. Acho que isso não dá. Nessa área, quem para, fica para trás mesmo. Não tem jeito, não. A nutrição está aqui hoje, hoje o ovo pode, amanhã ele pode não poder mais, enfim. A gordura saturada era aquela que enterrou, hoje em dia a gente já está vendo que ela já não é tão essa vilã assim, enfim. Se a gente para no meio do caminho, a gente perde aí o bonde e fica para trás mesmo. E aí, quando o paciente chega lá e pergunta, fica, ah, não sabe, aí acaba falando mal do colega sem nem saber o que o colega está falando. E aí é o problema. Tá certo. Quer deixar um recadinho final para o pessoal? Ah, queria agradecer, estou vendo aqui várias gente, a Cris, a Rosana, a Paulinha, a minha mãe está aí também, a Marinalva, a Marinalva é minha mãe, está sempre nas lives também, sempre do meu lado, sempre apoiando a minha família, é importante. E é assim, de todas as lives eu falo, tá, Eurípides, essa questão do câncer, das pessoas não deixarem para depois. Eu sempre estou batendo nessa mesma tecla. Qualquer alteração, comigo foi na mama, mas enfim, por isso que a gente fala da questão intestinal, às vezes as fezes saem de uma forma diferente. Quem não olha, às vezes está lá com sangue, mudou a coloração, mudou a característica, o cocô é sempre de uma forma, de repente começa a ser de outra, você começa a ficar, é obstipada demais, ou as fezes líquidas demais, então assim, se as pessoas simplesmente ignoram esses sinais que o corpo dá, né, pode já, quando a coisa realmente se apresenta, já pode estar mais avançada. Então assim, qualquer alteração, qualquer alteração, pelo menos pergunte, mesmo que não seja nada, a gente sempre pergunta para que não seja nada, né, mas se for alguma coisa que você consiga a tempo, é, no início, a gente sempre fala, né, que tudo, quando você começa a tratar do início, as chances de você ter, a expectativa de vida sua, de cura, de vida, é enorme, então assim, sempre, todas as lives que eu tenho feito, a gente não deixa para depois, qualquer coisinha, tá aí a pandemia, mas eu sou aqui, a prova viva, não esperei, né, eu fui atrás, mesmo capingando, demorou até, né, poderia ter sido, mas acho que Deus também tem o dedinho dele lá, foi tudo no tempo dele, né, e graças a Deus, há tempo de eu estar aqui podendo falar com vocês, né, então assim, gente, por favor, se cuidem, né, não negligencie a saúde, em qualquer, seja, se tá precisando emagrecer, vamos emagrecer, tá precisando cuidar, mudar a alimentação por questão de saúde, vamos correr atrás, se precisa, alguma coisa no seu corpo mudou, procure o médico, né, um médico, nem que seja, nem que seja aquele específico, mas ele vai dizer, eu não sou eu, é aquele, é esse colega que vai tratar, mas pelo menos você já correu atrás, então se cuidem, não negligencie mesmo, não se coloquem, não se deixem para depois, eu acho que é importantíssimo. Maravilha. Aline, gratidão sempre. Eu que agradeço, foi um prazer mesmo, uma satisfação, quando você, desde a primeira mensagem que você mandou, você não sabe a satisfação mesmo, acompanho você já há um tempo, várias pessoas falam, quando eu falei com a Adolfo também, ele fez, vá, se jogue ali, realmente, é sensacional, aproveite, e é isso mesmo, acho que, essa oportunidade de estar falando aqui, para o seu público, a gente está aqui no seu Instagram particular, de profissional no caso, mas assim, é o seu público, tem muita gente que veio através de mim, mas tem muita gente que veio através de você, e é assim, acho que é assim mesmo, a gente está sempre colocando, e se a gente pode abrir o espaço para o colega, então eu só tenho que agradecer também, essa oportunidade que você me deu aqui. Fica com Deus, viu? E o que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada, você também, que precisar, que as trocas vão continuar, e para a próxima live, estou à disposição já, se quiser algum tema que ficou, a gente está aqui também para conversar. Acabou, eu sei que você tem uma live daqui a pouco, só maratona de live hoje. uma maratona de convidado. Deixa salvo. Diz minha esposa, eu não sei falar não. Oh meu Deus. Mas deixa salvo lá, para eu compartilhar, com o pessoal que não conseguiu assistir. Vai para o podcast também. Aí eu vou compartilhar. Vai para o podcast. Pronto, perfeito, perfeito. A honra, a honra mesmo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.